Olá, a CDL Cuiabá apresenta a você, a partir de agora, as principais notícias da semana dos seus canais de comunicação. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, se uniu à frente empresarial em defesa da segurança jurídica pela prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados. A entidade assinou, junto a outros segmentos, uma carta aberta para conscientizar autoridades sobre a urgência dessa medida. Com o objetivo de celebrar o Dia Nacional do Centro Histórico, comemorado em 17 de agosto, foi realizada em Cuiabá a segunda semana do Patrimônio Histórico. O evento contou com o apoio da CDL e visa chamar a atenção da população criabana para a região que possui um valor incalculável para a história matogrossense brasileira. Quem são os amigos do Centro Histórico? São uma sociedade organizada, sem fins lucrativos, sem fins partidários, somente para conscientizar, cobrar das nossas gestores um olhar diferenciado para esse setor, que é extremamente importante para a nossa capital e para o nosso estado. Amigos do Centro Histórico é uma conscientização desse valor. A semana também foi marcada por boas ações. A diretoria do programa CDL Social se sensibilizou com a história de um menino de 4 anos que precisava de um aparelho para ajudá-lo a andar e fez a doação do equipamento. A expectativa de todos da CDL agora é que o tratamento avance e os resultados sejam positivos. Tudo isso e muito mais você confere em nosso site e redes sociais. Quem tem CDL tem muito mais segurança e benefícios.